e já estou aqui no pé da cachoeira né o pé da cachoeira vou aqui tirar aqui um vídeo aqui para vocês ver aqui o fito jurema tem uma baixada um pouco fundo ali na beirada subir nessa hora parece que o cansação pegou aqui já tá coçando e aqui né olha que lindo né uma coxinha de uma coxinha ali ó o lugar aqui ó o pé de caixada e tentar chegar é uma calção que arrastou a peixe e a pedra em caixadinho uma lagoinha aqui e tenta chegar ali mas não é bem de fato não você tem que pular para lá não é? não é? não é?